Fortaleza, lá vamos nós! Antes, uma parada em Campinas. É, pessoal, enfim, chegamos em Fortaleza. Tchau, tchau! 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 E aqui, entre o posto 1 até o posto 7, tem segurança, tem polícia o tempo todo. Aqui é uma calçada, né? Atrás ali, olha, é a praia, né? Ali já é o mar, como vocês podem ver lá no fundo. E aí tem quiosques para você ficar, tem sombras, tem coqueiros, tem sombreiros. É uma delícia, tá? Muito gostoso mesmo para você poder vir e ficar juntamente com toda a sua família numa boa aqui na Praia do Futuro. Tá bom, gente? Aqui na Praia do Futuro tem o Chico do Caranguejo, né amor? É, mas a gente vai conhecer agora. Vamos conhecer agora para vocês. Antes, eu quero mostrar para vocês uma coisinha, olha. Aqui do ladinho tem esse parque. Acredito que já está fechado por conta do momento que nós estamos vivendo aí, que todo mundo já sabe, né gente? Mas olha, tem esse parque aqui, olha, muito da hora, tá? Para que as crianças se divirtam aqui, olha. E aí, você gostou? Olha lá, olha, Chico do Caranguejo, olha aí. Aí você vem aqui na hora da Praia do Futuro. Aí você não vai tirar uma foto aqui no Chico do Caranguejo? Claro, olha aí. É gigante, gente. Mega de um caranguejo. Aí, você adentrando aqui, aí as pessoas já vão chamando você. Aqui é o... Meu nome é Luciano, sou promotor de marketing do Beach Park aqui dentro do Chico do Caranguejo. Nosso trabalho aqui é da seguinte forma. A gente convida famílias para poder assistir uma apresentação dentro da barraca do Chico do Caranguejo e conhecer os nossos hotéis, resorts, parque aquático, no intuito de futuramente, vocês voltando para cá, poder ter a oportunidade de ficar com a gente. Ele convenceu a gente a vir aqui assistir, então, essa questão do Beach Park. Aqui, olha. Seu nome? É Luciano. Luciano. Ele convenceu a gente vir aqui. Então, nós vamos participar, né, amor? A Tati também aceitou aqui, vai participar, né, Tati? Vamos, vamos ver como é. Vamos ver como é. Se tiver surpresa, eu estou vindo mais para poder passar para vocês o feedback. Se tiver surpresa, vai falar. Tem que surpresa, gente. Surpresa maravilhosa, viu, gente? Isso aí eu garanto. Três tipos de medo. Aí, eu vou te falar. Eu vou passar para vocês o feedback, tá? Vamos lá, então. Uma hora depois. Boa. E o pessoal... Não. O pessoal ali, ele... Vamos dar o feedback aí. Nós falamos para o pessoal que nós vamos dar o feedback, né? Feedback. Saímos de lá agora. Ficamos lá uns 50 minutos conversando. 50 minutos conversando. É, foram bastante educados, tá? Mas qual era o objetivo, gente? O objetivo era vender para você. Obviamente, claro, né? O objetivo era vender para você pacotes de viagens, né? Por exemplo, aí, pacote de viagens para o mundo todo através do Beach Park, né? Esse era o objetivo. Então, como eu sou um cara que viaja, eu mesmo faço as programações das minhas viagens, viagens, não vale a pena, de jeito nenhum, fechar essa questão aí do Beach Park. Para a gente, pelo menos, não vale a pena, né? Não, mas eu fiquei tentada em conhecer aquele resort que ele estava mostrando para nós lá. É, tem vários resorts muito bonitos, né? Mas, assim, o negócio deles era levar você até lá para, então, vender para você o pacote, tá? O pacote, inclusive, custa 140 mil reais, mas se você fechar aqui, faz para os 120 mil reais. Eu, como investidor, né? Eu pego esse dinheiro, aplico ele na Bolsa de Valores e duplico esse dinheiro rapidinho, né, Isaac? Acho fácil. Melhor, não é? É, bem melhor. Tá, Pierre, então não valeu de nada você ficar uma hora ali assistindo a palestra dos caras, os caras tentando te vender alguma coisa? Sim, valeu. Olha, a gente conseguiu ganhar essas duas toalhas, né, Tati? Olha aí, ó. Uma tem o Piu-Piu. As duas são do Piu-Piu, um passarinho ali, ó. Não é Vipiu, não, mas é um passarinho. Olha aí, ó. Parece o meu tamanho. Vila, aqui, ó. Ó, Beach Park. Parece que é do Piu-Piu. Parece que é do Piu-Piu. Vocation, Vocation. Vocation, Vacation, né? Vocation Club. Aqui também, ó. Mesma coisa. Enorme. Vocation, vacation. Olha aí. Enorme. Pronto. Ganhamos as duas toalhas agora. Já temos as toalhas. Olha só, custou uma hora. Uma hora da nossa atenção. E você sabe que dinheiro, aliás, tempo é dinheiro, né? Mas, com uma hora, comprei uma dessas duas toalhas ali. Por ser algo assim, digamos que, é... Como que fala quando é único, Tati? Por ser exclusivo, né? Acho que valeu a pena. Muito bom. Viva. 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 Música Mas gente, olha ali, tem um siri bem ali, isso é um siri ou um caranguejo? E aí? O que você acha, gente? Você que está assistindo aí, comenta aí. O Isaac disse que é um siri. Tati, você fala que é o que, Tati? Eu acho que é um, sei lá, eu vou ficar quieto, eu quero ouvir vocês. O que é isso? Seria um caranguejo? Entra aí pra gente, você que conhece, tá? Esse é o... Ó, também tem peixes, olha, tem uma cachorrinha aqui. Aqui o peixe, aqui ó, ó. Consegue ver? Acho que não dá pra ver não, né? Aí, dá pra ver sim, olha lá. Aê, ó. Olha como que ele fica ali, gente, com as... Olha lá, olha lá. Ah, tacar as mãos pra cima, os bracinhos ali. Ah, moleque. É um bicho bonito, gente. Eu acho um bicho muito bonito. Carpa. São carpas. Olha aí. Vamos trazer aqui pra vocês alguns preços, tá? Olha, a gente pediu aqui uma porção de fritas, né, Tati? Quanto foi a porção de fritas para o Isaac? Foi R$24,90. R$24,90. Nós pedimos uma porção também de pastel de carne seca, muito gostoso aqui. Nossa, que pastel é esse, né, amor? Muito gostoso, né? Esse foi um creme, né? Qual foi o preço dele? R$35. R$35,00. E aí pedimos, ó, o coco também, a água de coco aqui custa R$4,00, tá, gente? R$4,00 aqui, o coco dá R$4,00. Só que se você pedir três, três por dez, tá? Então, um só, quatro reais e três por dez. Então, olha aqui, ó. Pedimos três, olha. Deixa eu abrir aqui o meu camadinho, olha. Três por dez, tá, gente? A água de coco aqui. Isso, nós estamos aqui no Chico Caranguejo, é... Caranguejeiro? Chico Caranguejo, né? Chico Caranguejo. Chico Caranguejo. Chico Caranguejo. Chico Caranguejo. Aqui, olha, na praia do futuro, tá, gente? Gostou, mano? E que pastelzinho é esse, mano? Nossa. Caramba. Olha, eu comi um pastel desse lá em Dourados, é um pastel... É pastel de quebido lá? É também de carne seca também, né, mano? Não, né? Costela. Costela, pastel de costela lá em Dourados, num lugar lá, mas olha, show de bola. Muito gostoso mesmo, gente. E aqui, no Ceará, aqui na Fortaleza, esse pastelzinho aqui de carne seca, você precisa experimentar. E você paga só? Quanto mesmo? R$35. R$35. Tá arredondado aí, tá bom? Valeu. R$35. 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 Nós viemos aqui, ó, no Shopping Rio Mar. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. E aí, Pierre? Vocês não almoçam? Vocês não jantam? Sim, a gente comeu várias coisas assim, que não era almoço, janta mesmo. Mas agora nós estamos jantando. Olha, é um restaurante australiano, né? Austrália Grill. R$35. Então, olha aí. Tati, Tati, tá aí. Tá bonito, né? Be colorido. Olha o Isaac, meu Deus do céu. O Isaac pegou só batatas. Só batatas e... Purê de batata, milho. E milho. Meu Deus do céu. Tá aqui, olha. Quanto custou o prato? É por peso, tá, gente? Quanto custou tudo, Tati? Todos os pratos? R$160. R$160. Então, olha, o do Isaac. O do Isaac, tá? O da Tati. E o meu aqui, olha. Deu R$160. Isso, Tati? R$80 o quilo, tá? Aqui no Shopping... Beira Mar. Beira Mar. Não, é Rio Mar. Rio Mar. Rio Mar. Olha só que praça linda. Aqui perto do Shopping. É bem em frente aqui o Shopping, né, Tati? Olha só pra você ver. Shopping. Olha o cachorrinho. Tem um laguinho, olha. Shopping Rio Mar. A Tati falou assim, amor. Olha, tá cheio de polícia ali. Eu falei, sim, eu já vi. É por isso que eu estou aqui. Então, assim, gente, pra todo lugar. Já tinha visto. Olha, gente, em todo lugar tem polícia, tá? Todo lugar tem polícia. Uma imagem muito bonita mesmo, como vocês podem ver. Show de bola. Tem os patinhos aqui. Muito bem cuidados, né? Muito bem cuidados mesmo, tá? É uma área nobre. Acredito que seja uma área nobre aqui, né, Tati? É uma área nobre. Tem vários prédios, né? Como vocês podem ver. Vários prédios, olha. Vários prédios mesmo, tá? Aqui é o Shopping, né? Bem ali já é o Shopping, como vocês podem ver. Olha lá, olha o tanto de polícia. Isso aqui é tudo policiais, ó. Olha o tanto de polícia ali, tá vendo? Olha ali as policiais, ó. É, e quando a gente chegou aqui tinha um pessoal fazendo zumba até, né, Tati? Quando a gente chegou aqui, né? Isso, bem legal. Cadê o Isaac? Vem aqui, Isaac. Isaac, não. Cadê o Isaac? Você, Isaac? O pessoal bem animado ali, tava fazendo zumba. Tomei uns patinhos. Eu comi um prato ali, gente. Tá muito bom. Eu queria comer um McDonald's, mas a gente comeu um negócio que foi ótimo também, né, gente? Você gostou? Gostei muito. Valeu, Fê, né? Dá pena. Olha só que imagem linda. Olha só que imagem linda. E agora, nós estamos a caminho da beira-mar. É um novo hotel que nós vamos ficar lá. E nós vamos também mostrar pra vocês tudo no apartamento que vocês vão poder acompanhar num outro vídeo que nós vamos deixar aqui pra vocês no card, tá bom? Então acompanha essa vista com a gente aí. E aí Se inscreva no canal 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 Com as pessoas, os ambulantes Que ficam aqui na orla Você paga apenas 2 reais Ou seja, com 6 reais Nós compramos 3 Isso mesmo No mercado eu acho que é mais barato ainda No mercado, se você quiser É, se você quiser comprar mais barato Você pode comprar no mercado, tá? Porque os hotéis tem os figo bar Você compra no mercadinho, tá? E traz, coloca no figo bar Pra gerar pra você lá Tá bom? Então assim, nunca Beba água do hotel Porque você vai gastar muito Quero economizar Então você vai beber água Dos ambulantes, ó Compra 2 reais, tá? Ou então compra no mercado Mais barato ainda E leva pro hotel pra você beber, tá? Beber no hotel É uma facada Ai, Pierre, mas por que praia de Iracema? Bom, aqui, olha Essa escultura, tá vendo, olha De Iracema Iracema é uma índia, gente E aí, um português Quando chegou aqui, né Se apaixonou por ela Inclusive virou o marido dela Casou com ela, né E aí, José de Alencar Fez o quê? Escreveu uma história Uma história de amor De romance Onde envolve o português E ela A índia Iracema Que inclusive Essa estátua aqui, olha Assim como outras, né Estão espalhadas Aqui Pela praia de Iracema Todinha, tá? Olha aí Show de bola, né? Nós resolvemos enfrentar Uma empreitada aqui, olha Nós vamos caminhar Aqui pela Orla, né Inclusive de Iracema Vamos pegar a beira-mar Qual que é a outra lá na frente? Meirelles Meirelles Tá, por quê? Porque nós vamos no mercado do peixe E nós vamos a pé Eu não quero experimentar peixe Quero comer peixe E vamos mostrar pra vocês tudo lá Tá? Quais os peixes que tem Quais os valores E etc, etc Ok? Combinado? Então vamos com a gente Depois nós vamos no mercadão também E nós vamos mostrando tudo pra vocês aqui Bora! E caso você queira registrar A sua passagem aqui No Ceará Aqui está, olha Faça sua foto Se tem algo que a gente não pode deixar De registrar aqui em Fortaleza É a limpeza, gente Observe Nem mesmo folhas das árvores Vocês encontram no chão, tá? Tudo muito limpinho E chegamos aqui, olha Em Mucuripe Mercado dos Peixes Ah, que maravilha Gente, depois nós vamos tirar uma foto lá Nós amamos Mucuripe Tá vendo lá? Lá em cima daquele morrinho Nós vamos tirar depois lá Mas antes Deixa eu falar um pouquinho pra vocês Aqui do mercado do peixe Gente, olha Aqui no mercado do peixe Você vai escolher o peixe que você quer, tá? Você pode escolher o peixe que você quer Você pode escolher o camarão que você quer Aí depois Aqui você compra eles Tá fresco, tá? Depois vai levar lá Vou mostrar pra vocês Depois onde vocês vão fritar ele Tá bom? Então olha que legal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha Você escolhe o peixe Você escolhe o camarão Olha aí Escolhe o peixe que você quer Olha aí Escolhe o peixe O camarão E aí Escolhe o peixe aqui e frita lá, né? Você escolhe Escolhe o camarãozinho E eles frita lá Olha aí Você compra um quino de camarão Aí você paga, digamos Você comprou por 30 Aí você vai pagar lá pra ele preparar 15 reais 15 reais pra fritar É Aí vem os limões E vem as farofas E vai ter as guardições à parte Olha aí que legal Daí um de dois Aí tem macaxeira Arroz branco A cerveja Olha aí Show de bola Show de bola Seu nome é? Silvana Silvana Silvana, tá aqui a Silvana Silvana, muito obrigado, tá? Olha aí, gente Então, aí você pode escolher Tem vários Uma variedade em peixes aí Tá, olha Camarão Camarão Lagosta Aí você escolhe, tá? Aí como ela diz Você pode sentar aqui Depois Aqui você senta, olha E você pede pra fritar ali Aí você paga 15 reais Vamos supor que você gaste Pra comprar o peixe Gaste lá 50, 60 reais Aí você vem pra cá E paga 15 reais aí Pra você poder Fritar o peixe Tá bom? Olha aí Esse é o mercado dos peixes Tá bom? Ah, é aqui Como que é? Deixa eu mostrar pra vocês Vocês são curiosos, né? Deixa eu mostrar pra vocês O mercado do peixe é assim São vários Várias Barraquinhas, né? Não é barraquinhas Vários estandezinhos, olha Onde tem vários vendedores Olha aí É onde frita, tá vendo? Olha aí Você frita aqui Olha aí Tá vendo? Olha aí O mercado dos peixes O mercado dos peixes, né? Fica aqui Mucuripe Ó Do lado de lá Você já vê que tem Os barcos dos pescadores Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Pra lá Onde nós viemos, né? Nós viemos lá De Irassema, né? Aí em Irassema A gente veio e passa pela beira-mar Aí passa Depois ali Eu acabei esquecendo agora Não consigo me lembrar Aí chega aqui no Mucuripe Então a gente andou bastante Pra chegar até aqui Olha aí E o mercado do peixe A Tati tá ali já, olha Tá ali já Vamos ver se ela pediu já o peixe Vamos ver Será que ela pediu? Pediu nada Duvido que tenha pedido Duvido, quer ver? Vamos ver Que peixe nós vamos comer E aí? Já pediu, Tati? Não, ainda não Vamos pedir Ainda não? Isaac vai comer peixe hoje? Isaac? É? Não come peixe Não come não, filha? Vai comer peixe hoje não, filha? Quando a gente falou De mercado dos peixes O Isaac achou que era um mercado Fala aí, Isaac Fala aí, Isaac Pessoal Ele tava doido pra comprar o biscoito Ah, eu quero comer biscoito aqui, cara Mas o que é? Ah, eu queria comer biscoito No mercado dos peixes Você acha isso? Ele achava que isso aqui Era um mercado Que era um mercado de verdade Não tem nada a ver Com o mercado de verdade Ele acreditava que era E cantava biscoito aqui Aí, ó Pronto, aí, ó Aqui, ó Aqui na banca ali de revista Tem tudo Tem chilito Tem batatinha Aí, ó Pronto, ó Ele não come peixe Vai comer peixe não, cara? Não, não Não comeu peixe, cara Pra gente que viaja bastante E compra no cartão de crédito Não dá pra comprar no cartão de crédito aqui Porque aí Compra no cartão de crédito Mas aí paga, né? A taxa, é isso? Ali, ali, ó Ali, ali, ó Então, olha aí Você compra Só que aí você não Você pode até escolher Entre débito ou crédito, tá? Aí esse crédito Aí você paga A porcentagem da maquininha Pro rapaz, tá bom? É isso, olha E aí, então, Aos viajantes que precisa, por exemplo Passar tudo no crédito Pra ganhar milhas Aqui ele não consegue tanto, tá? Aqui não é Aqui tem que passar no débito Ou na grana mesmo Depois que você compra Olha, você paga 15 reais, tá? Pra fritar Esse aqui é o camarão, já? Fritinho Com molho de Alho e óleo, né? Pedimos também uma porção De baião de dois, olha O que é baião de dois, Tati? É arroz com feijão É, tem os preços de carne É, é isso aí É baião de dois Então aqui, ó Vou mostrar pra vocês os preços, tá, gente? Olha só O arroz branco Que eu peguei também aqui É uma porção, olha Tá aqui a porção? Tá lá, ó Essa é a porção, tá? Mas é grande Muito arroz Muito bem achei Muito arroz, tá? Nós estamos em três aqui, olha Né? É arroz, bastante arroz Então, olha Os preços Vamos dar os preços aqui Observe, ó Arroz branco 10 reais O baião de dois Cadê o baião de dois aqui embaixo, olha É 12 reais, tá? E aí mais Pra fritar o camarão, olha 15 reais Pra fritar o camarão, tá? E também pra fritar o peixe Que tá chegando pra gente ainda o peixe A porção de fritas Que o Zach gosta Quanto que é o Cadê a porção de fritas, Tati? O preço Cadê a porção de fritas? Porção de fritas De frituras Cadê a batatinha? Eu quero achar o preço Tá aí Eu vou achar aqui, ó Que depois você vê todo o preço certinho O preço aí, tá, gente? As pimentadas Ó, chegou agora pra gente o peixe aqui, tá, Léo? Esse é o peixe, ó Que a gente escolheu, tá? Já frito Batata frita, 14 reais Batata frita Porção de batata fritas Porção de batata fritas Cadê? Onde tá? Batata frita Aqui, ó, batata fritas, ó 14 reais, tá? Aqui na praia de Meireles Você encontra essa Esse é um jardim, não Jardim japonês Olha só que coisa mais linda Aqui, olha Como vocês podem ver Tem Essa cachoeira, olha Com verdes, tá vendo? Aí tem um corredor ali, olha Tá vendo? Corredorzinho Tem um escarro que você pode ter acesso lá pra cima Um lagozinho aqui Visita gratuito, tá? Você pode ter acesso gratuito aqui Vou mostrar pra vocês agora aqui, olha Olha, ó É um jardim japonês, tá? Olha aqui Jardim japonês Aí você pode ter acesso Oi, moça Você tá bem? Oi, olha que lindo esse batalhinho Você vê que você é muito linda? Você quer namorar comigo? Quero Quer, ai Não quero mais não Você é muito fácil Ah, eu, hein Não gosto muito de mulher fácil, não Olha aí Olha aí, gente Os passarinhos Que bonitinhos Vamos lá A praça Aí você vai ter acesso aqui, olha Olha aqui, ó Ó Não é praça É um jardim, né? É a prefeitura de Fortaleza Que cuida aqui, tá, gente? Jardim japonês Jusaku Fujita Jusaku Fujita Né? Olha aí, que legal Tá vendo? Jusaku Fujita Que tem a história dele, ó Ó Vou ler isso aqui Depois você pode pausar o vídeo Caso você queira É Saber um pouco mais da história aí Tá vendo? É Nasceu em Kumamoto, né? No Japão Em 1890 Foi o primeiro imigrante japonês A chegar aqui no Ceará Olha que legal Ele chegou aqui em 1923 Primeiro japonês A chegar E adotou a cidade de Fortaleza Como a sua terra E jamais retornou Ao seu país de origem Olha que legal Aí fizeram esse jardim aqui, olha Muito da hora Olha aí Bonito, né gente? Muito bonito Ah, eu vou sentar um pouquinho aqui Olha o lago Gente Isso é cuidado pela prefeitura de Fortaleza, tá? Olha isso Gente Gostou, Tati? Gostou Vamos sentar um pouco então aqui Bem relax Olha gente É visita gratuita, tá? Depois eu vou mostrar mais pra vocês Olha só que bacana Tem o Wi-Fi aqui, olha A inclusão digital chegou em Fortaleza Prefeitura de Fortaleza Olha, o Wi-Fi, tá? Gratuito aqui no jardim japonês Inclusive tem várias plantas aqui, olha E tudo muito bem cuidado pela prefeitura aqui de Fortaleza, viu? É Show de bola Inclusive, olha Você encontra em vários lugares a plaquinha do Wi-Fi, olha Wi-Fi gratuito Olha essa pontezinha Olha que chamego No início da praia de Irassema Você pode até alugar a bicicleta, olha Você pode alugar a bicicleta pra você poder dar umas voltas Mas quanto que é, Pierre, pra você alugar a bicicleta? 15 reais cada uma, tá? Como eu aluguei três hoje Aluguei três dessas bicicletas aí, olha O que acontece? Eu paguei só 40 reais, né? E aí deram uns 5 reais de desconto, tá? Ah, sim Tem que pedir desconto, já Peça desconto Que sempre tem, tá? Ó, tem essas assim também Que você pode É, em família Uma, duas, três pessoas, tá? Bem aqui, olha No início da praia de Irassema, tá bom? Bem no início aqui, olha Bem no início E aqui está O hotel onde nós estamos ficando, olha Olha que legal Aqui em Irassema Tem esse É um barzinho, né, olha Pirata Olha pra vocês verem É um navio mesmo, olha Tá vendo? É um navio mesmo E fica bem aqui Em Irassema, tá? Tem até algumas reformas que estão sendo feitas pra cá E bem aqui nesse canto, olha Você No calçadão aqui de Irassema, tá? Você vai encontrar esse Olha, ó Pirata Olha, essa parte aqui do calçadão aqui Da de Irassema Como vocês podem ver Ali tem, olha Que bonitinho Eu amo Fortaleza Bem ali, olha E aqui, gente, olha Como vocês podem observar É Está mais vazio, tá vendo? Onde tem pessoas caminhando Tem pessoas andando de bicicleta E você também pode caminhar por aqui Ali está aquele espigão Tá vendo ali, ó Aquele comprido É o espigão Que eu falei pra vocês No outro vídeo Olha ali Um espigão Um espigão Onde você pode É dali Você pode entrar até lá Vai dentro do mar, tá? Muito bacana mesmo Olha aqui Esse calçadão Mas ali na frente Já vou mostrar pra vocês também É totalmente diferente Já tem A questão de De aglomeração, né? Tem bastante gente ali Você tem que ficar um pouco mais longe Assim Tem várias barracas, né? Tem música ao vivo Música ao vivo E aqui não Aqui, ó As pessoas pedalando De patins Patins Bicicleta Pé Bastante família É Nem tanto Porque você vê que está meio Olha, está vendo? Tem uma criança ali, ó Está vendo? Criança ali Com o pai, a mãe É E é isso aí, gente Olha ali Bem tranquilo pra cá, tá? E esta é a feirinha Da beira-mar A famosa feirinha da beira-mar, né, Tati? Estamos iniciando nela agora, tá, gente? Ó Ai Vemos a pé Mais uma vez Lá Da praia de Irassema Até aqui na feirinha de Beira-mar Mas assim Não é tão longe também, né? Dá pra gente ir a pé de boa É É que nós andamos muito já, né? Inclusive Fizemos De Irassema A Mucuripe Toda pé Ó, essa é a feirinha A famosa feirinha Ah, o que tem de especial aqui? Vamos conhecer Porque É uma feirinha normal Onde tem umas lojas Que são abertas Outras lojas Que estão fechadas Vamos pro lado, Tati É, do outro lado Aqui, ó Aí, ó Deixa eu ver Deixa pra vocês conhecerem um pouquinho Porque aí vocês conseguem Ó, tem vários O que que é, Tati? Com a porchada Tati tem que comprar Algumas coisas aqui hoje Veio Buscar Lembrancinhas, né, Tati? Pouca lembrancinha, né? Não é pra muita gente Lembrancinha, não Não é pra muita gente Sabe como é lembrancinha de mulheres, né, gente? Dá até Três tipos de medos, né? É uma lembrancinha Ah, fica a conta Fica X Fica X, X, X Ah, então Vou levar uma dela Tá vendo? E aí ela vai que vai Vai entrando Na onda aí, olha